Empresa do ex-prefeito Paulo Maluf devolve mais de 150 milhões de reais à administração municipal de São Paulo por desvio de verbas em obras. Destaque de David Ditarso. Somente nesta quarta-feira, a empresa Eucatex da família Maluf e banco BTG Pactual devolveram aos cofres públicos da Prefeitura de São Paulo 38 milhões de dólares, o equivalente a 152 milhões de reais no acordo firmado entre o Ministério Público e a Procuradoria Geral da cidade. O acordo é resultado de uma ação civil pública contra o ex-prefeito Paulo Maluf por desvio de verbas das obras do túnel Ayrton Senna e da avenida jornalista Roberto Marinho entre 1993 e 1998, que resultaram na devolução total de 220 milhões de reais. Com isso, a família Maluf perde mais de um terço da empresa Eucatex, passando as ações ao poder da BTG Pactual. Maluf foi acusado pelo MPF de usar contas bancárias no exterior em nome de empresas offshores para enviar dinheiro desviado e reutilizar parte desses recursos na compra de ações de empresas da família dele, no caso a Eucatex. A construtora responsável teria promovido um superfaturamento da obra e repassado dinheiro a Paulo Maluf. A Prefeitura e o Ministério Público adicionaram ao processo diversos documentos, como extratos bancários e cópias de cheques, tentando mostrar o caminho do dinheiro, passando primeiro por Nova Iorque e indo parar na ilha de Jersey. A Prefeitura de São Paulo já tinha recuperado, em bancos de contas internacionais, 63 milhões de dólares. Atualmente, segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, a gestão do prefeito Ricardo Nunes tem em caixa quase 35 bilhões de reais. Os promotores de justiça ainda procuraram obter indenização de mais de 250 milhões de dólares em multas por improbidade administrativa e ações civis públicas propostas contra Paulo Maluf e Flávio Maluf e outras pessoas físicas e jurídicas perante a 4ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo. Em nota, a Eucatex afirmou que, com a concordância de todas as autoridades envolvidas e o aval dos entes reguladores, o acordo de autocomposição firmado pela companhia e o Ministério Público encerra uma antiga controvérsia jurídica de forma definitiva e demonstra a postura colaborativa da empresa que agora, sem estar sujeita a novos questionamentos, poderá seguir com as suas atividades de forma estável e com segurança jurídica, além de alcançar novos níveis de governança corporativa, de forma a confirmar as expectativas do mercado.